Olá, boa noite, eu sou o pastor Nelson Bancavo da Polícia Militar, hoje é 5 de nove de 2019. Estou aqui na minha residência agora, com minha equipe de segurança, estou aqui, chegou agora o Ovalade Saudura, diretamente de Brasília, do STF, o ministro Marco Aurélio, empreendou agora, mandando a Justiça Militar do Estado do Alcântico, me saltar, porque eu estava preso por preventiva, agora mandou me saltar e tirando a mordaça da minha boca, que estava me proibindo de gravar, contra a polícia, contra o governo que estiver errado. Então eu quero dizer, e quero agradecer, que nós estamos de pé, vamos continuar o trabalho, estamos aqui para parabenizar quando fizer as coisas corretas, quando fizer errado, vou continuar mostrando sem medo, sem medo. Então está aí, quero dizer também, agradecer as pessoas que estiveram nos ajudando, em primeiro lugar, Deus também, ao doutor Hinaldo Leitão, lá de Brasília, que nos ajudou, inclusive sensibilizou com essa peleja, doutor Hinaldo Leitão, nós sabemos que tem alguém grandão que lhe deve aqui, está levando as minhas fortes que o senhor fez para ele. Também quero agradecer ao meu advogado, doutor Hinaldo, quero agradecer à minha esposa também. Obrigada, pastor. Nós estamos aqui para agradecer a Deus por essa vitória, para agradecer aos nossos irmãos na fé que nos ajudou, quero agradecer nesse momento a pessoa do doutor Hinaldo, da doutora Juliana, advogados que trabalham por amor à sua profissão, quero também agradecer a nossa família, a família minha e a família do meu esposo, em especial também o meu cunhado Bigode, que esteve firme nessa empleitada também. Quero agradecer também ao jornalista Guimarães e a sua esposa Eci, que me ajudaram muito nesse momento difícil, a missionária Zuleika, que me ajudou muito, gostaria de agradecer também nesse momento, as pessoas que participaram das manifestações e também de todas as mulheres que me dão apoio nesse momento difícil, pastor Jesus. É isso aí. Então, nós vamos continuar gravando, mostrando e que Deus te dê em dobro o que você desejar para nós em nome de Jesus.